E aí, a gente vai entender que quando eu assassino os meus filhos dentro do meu ventre, ele já se torna um sepulcro, acho que vocês entenderam isso, ficou bem claro, pela palavra, agora pela palavra não mais como apenas uma revelação, né, porque era como uma revelação, mas sem um embasamento bíblico, porque quando eu falo de Molocco eu tenho um embasamento bíblico como o pai dos órfãos, o que recebe esses bebês que são assassinados no ventre ou mortos de alguma forma, quando são bebês eles voltam para Deus, mas quando é em sacrifício esse sangue vai para o altar de Molocco, que não está só, né, esses demônios sempre estão acompanhados com outros, mas eu vou tentar ser rápida. E aí eu não tinha revelação de que meu, nós sabíamos que nosso útero se tornava um lugar de morte, um lugar gélido, um lugar frio, um lugar de podridão, mas não tínhamos essa revelação da palavra de que esse útero, essa mãe estaria grávida perpetuamente. Por que perpetuamente? Porque esse sangue inocente, ele fica nesse útero, no reino espiritual, tá certo? Ele é derramado, Molocco recebe esse sangue, porque é espiritual, e o bebê volta para Deus, aquele espírito volta para Deus. Mas, como é espiritual, Molocco recebe, mas o meu útero também fica grávido, grávido, perpetuamente, porque sangue foi derramado aqui dentro. E aí, eu fazia esse trabalho, eu faço, né, eu ministro, faço administração, eu faço, eu levo essa pessoa que fez o aborto, assim como eu fiz, retirei meus filhos de dentro desse túmulo, de forma profética, dizendo, eu tiro você, Caleb, eu tiro você, Ramona, desse lugar de morte, desse lugar gélido, desse lugar de podridão, porque teve feto que morreu dentro do meu útero. Rafael, por favor. E aí, eu já fazia isso, só que, gente, eu não tinha uma base bíblica. Nós não tínhamos ainda, essa palavra, ela não tinha sido revelada para mim.